Cansado de lag? Quer jogar como eu? Puse Tibia Túnel. O melhor preço em produtos de tibia, rei dos coins. Fala aí meu clã, beleza? Pura Gaspar aqui na área mais móveis, trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, vamos lá. O negócio vai pegar hoje, ó. Tô aqui com 266k de OZ pra vender de Rashid. Eu vou chutando essa parada. Não vou ficar enrolando com ela aqui. Seguinte, galera. Já deixa aquele like aí maroto, porque vai dar grana pra caramba. Vocês vão ver. Vocês já sabem já, porque vocês viram na descrição do vídeo. E eu não sei ainda e eu vou saber depois, né? É lógico. Então vamos lá, galera. Vamos arriscar aqui. Eu já separei tudo bonitinho, ó. Já coloquei tudo aqui com a quantidade do cap certinho. Então, deu 60 e uma BP. Vou ter que trocar 60 e... Ô, caralho. Não chuta aí não. Então vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui. Só confirmar se é essa mesmo. 66k. E é isso aí, galera. Vamos lá. Eu deixei já o meu cap aliviado aqui. E vamos torcer pra não dar merda, velho. Porque isso aqui tem uma grande chance de dar merda. Se chegar um noobzinho aqui, pá. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Deus é pai e é nóis, mano. Vamos colocar aqui, ó. Coloca a cadeira aqui em cima e foda-se. Vamos lá, galera. Vamos lá. Já falo que é high trade bolado aqui. Coloca no céu e vou deixar essa bebê bem aberta ali. E vamos lá. Sentar o cacete nessa parada aí. E, cara, tem que dar certo, mano. Tem que dar certo. Ó, eu vou saber a grana na hora que eu for depositar. Porque não vai ter como eu saber antes. Porque já tinha grana no banco. Então, só vou saber quando eu depositar. E vocês já sabem quanto tem. Caralho, galera. Espero que dê uma grana cabulosa. Porque eu tô precisando mesmo da grana aí. Pra ver se eu lanço uns equipes novos e tal. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu acho que vai fazer um... Acho que eu vou conseguir uma grana boa aqui. Porque tem bastante lote, velho. Tem bastante lote mesmo. Galera, e vocês que têm vontade aí. E têm dúvida de como conseguir muito lote assim. Eu fiz um vídeo e postei. Eu vou deixar ele aí no canto da tela. Pra vocês irem lá e acompanhar como que vocês podem estar conseguindo fazer um lote cabuloso também. Trabalhando pelo marketing. Não tem segredo, galera. Tem que ter paciência. E é nóis, galera. Você vai lucrar pouco, mas... De grão em grão a galinha acha o papo, né? Tá ligado? Aquele ditado, né? Então, é nóis, galera. Não esquece não, galera. Deixa aquele like maroto aí. Que fortalece pra caramba o crescimento do canal. Se você achar o vídeo interessante também, velho. Dá uma mostra aí pros seus amigos aí. Compartilha aí no seu Facebook, no seu Twitter. Se for possível. Se não for também, só deixa o like que é nóis. Se você não é inscrito no canal, já sabe o que fazer. Se inscreve aí que é sucesso. Gameplay todos os dias, galera. Olha, cara. Só tem um problema isso aqui. É cansativo pra caramba. Eu tô há um tempão ali organizando as BPs pra elas ficarem desse jeito aqui. Na quantidade do cap bem parecida com a que eu tenho. Pra não precisar de ficar... Fazendo isso na hora aqui. Pra dar uma agilidade no vídeo. E o vídeo não ficar muito grande. Porque me xingaram pra caralho. No vídeo de 19kk do Yazid. Me xingaram muito, velho. Vocês não tem noção. Então... Esse cara ficou bolado, velho. Só porque o vídeo foi grande. De caramba. Vou jogar essa pra cá. Vai. Os caras ficam bolados porque o vídeo foi grande. Pô, tem que mostrar o vídeo como que foi tudo, né? Esse aqui já cortei uma parte. Porque se não... Cortei não, né? Não gravei uma parte. Que... Acho que também não vai afetar em nada, não. No resultado final, não. Que vai ser sucesso aqui do mesmo jeito, galera. O problema é quando chega nesses itens aqui. Que eu tenho um ou dois, galera. Aí que fica meio chato. Então, aqui... Porra, já tem mais que... Nossa, mãe do céu. Isso aqui vai ser loucura, galera. Vai ser loucura, mano. Que loucura, velho. Vou abrir aqui assim, ó. Cara, já tô perdido aqui. Não te enganaram. Já tô perdidinho aqui, galera. Ainda falta bebê pra caramba, velho. Nossa... Na hora que eu vou lembrando aqui, vai dando um gelo no coração, mano. Nossa senhora. Caramba, velho. Que aflição, velho. Agora eu fiquei aflito. Não sei porquê. Tô conseguindo... Tô até mais lento aqui pra clicar. Vambora. Vai dar certo. Vai dar certo. Não, primos. Pânico que não tem porquê. E, galera, é sucesso, velho. É sucesso. É só sucesso, mano. Diminuir aqui um pouquinho pra ficar mais rápido. Cara, eu não tô conseguindo clicar, velho. A mão tá dura, mano. Eu não juro pra vocês. A mão tá dura. Tá travada. Caramba, eu costumo ser mais rápido, viu? Nossa. Aí até instalou. Caralho, tô travadão, filho. Aí dá pra puxar pra cá direto. Dá, então agiliza um pouco já. Cara, eu acho que vai dar uma grana. Cabulosa, mano. Não te enganar não, velho. Eu acho que vai dar uma grana cabulosa. Vamos lá, vamos lá. Continue. Eu vou trazer vídeos aí também, galera. Esses dias aí, por esses dias mesmo. Vendendo os outros negócios. Hachid, esse aqui que eu tô fazendo. Blue de gin, green de gin. E é nóis. Não vou trazer yazir, porque eu vou deixar acumular bastante coisa yazir. Vou tentar trazer um com mais de 20kk de yazir do próximo vídeo. E é nóis, galera. Acompanha aí. Não esquece não, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí que é nóis, mano. Cara, tem coisa pra porra aqui, velho. Eu tô pensando, galera. Acho que eu vou dar uma acelerada nesse vídeo, nessa parte. Vocês vão conseguir acompanhar de boa aí. Mas eu vou dar uma acelerada aqui, porque senão eu já vou ficando sem assunto. E eu vou ficar pedindo vocês pra eles se inscrever toda hora, velho. Então se inscreve aí, hein. Não esquece, não. Opa, não anda, não. Galera, então tá. Vou acelerar aqui. Já voltamos. Tchau. 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 Galera, voltando aqui, galerinha. Tamo junto aí, família. Olha isso, mano. É muita coisa, cara. Cara, vocês não têm noção, velho. É muita coisa que deu, velho. Deu muita grana, mano. Eu vou ter que... Pior de tudo, pior de tudo, mano. Vocês não sabem. Eu não vou ter cap pra levar essas BP, velho. Vou tentar pegar aqui o máximo possível. Tentar aqui pegar aqui o máximo, galera. Caramba, não tem nenhum... Sei lá, vamos fazendo alguma coisa aí. Nossa, já passou. Eu vou tentar pegar o máximo aqui possível, galera. Pra gente... Levar... Ah, não. Foda-se. Vamos levar essa porra chutando mesmo. Chegando no DP, a gente destrincha ela e vai lá depositando. E é nóis, mano. É nóis. É sucesso, velho. É sucesso. Vai dar certo. E é tudo nosso, velho. O servidor é bem vazio aí. Essa parte de ficar play, essas paradas aí. Ô, caralho. Bom, beleza. Galera, é o seguinte, ó. Tem 17 cacau. Vou tirar aquela grana. Deixa eu pegar uma BP vazia aqui. Eu vou tirar aquela grana lá do DP. Do DP, não. Eu vou tirar aquela grana do banco. 17 cacau. Vou tirar ela do banco. Vou guardar ela no DP. Vou pegar toda a grana que tem ali no DP. E vou depositar. E vamos ver quanto que vai dar, meu. Vamos fazer um balanço aqui, ó. 17 cacau e 880. Ô, caralho. Ai, o It Draw. Yes. Beleza. Pegamos aqui, ó. Toda a grana. 17 cacau e 850. Não, 17 cacau e 85. Ah, sei lá. Foda-se isso aí. É... Qualquer DP, né, velho? Deixa eu ir lá no último, não. Vamos colocá-la aqui mesmo. No primeiro aqui mesmo. Deixá-la aqui. Não, vou deixá-la no primeiro, não. Vou deixá-la lá no último. Pra não embolar. Só confirmar aqui. Essa é a mesma, esse mesmo. Esse aqui é o que a gente vendeu. Agora, a gente tem um problema, galera. Carregar essa parada toda pra lá, velho. Esse aqui é a BP. Beleza. Que tá no corpo. Eu não vou arriscar, chutar de novo. Já fiz... Já arrisquei demais por hoje. E beleza. Vamos tentar puxar tudo que der aqui pro corpo. E é sucesso, galera. Bora lá. Já vamos tentar puxar pelo menos a metade dessa grana aí. Acho que vai dar pra puxar bastante coisa, galera. Eu acho que eu vou... Nossa, como é que eu vou fazer, velho? Nossa, vai ficar uma zona essas BP. Mano do céu. Ah, foda-se. Vambora. Aí puxando aí, tem que puxar bastante, velho. Não pode puxar pouco, não. Tem que passar. Tem que passar mais. Isso. Chegou num lugar bom. Beleza. Vai abrindo aqui. Vai jogando de qualquer jeito mesmo. Vamos encher isso aqui. A gente enche isso aqui, galera. E já era, ó. Tá bom. Vamos ver quanto que sobrou aqui. Tem mais uma viagenzinha só. Só ir ali e depositar isso aqui. E, cara... Nossa, mano do céu. Eu não vou nem mostrar na tela, mano. Vou ficar apertando Ctrl W aqui. Aí, deposite, Alt e S. Opa, beleza. Não apareceu na tela. Só eu que tô vendo. Caralho, mano. Caralho, moleque. Eu vou depositar o restante aqui, mano. Caralho, aaaaaaai. Opa, opa. Aí, deposite, Alt. E essa pergunta dá. Eu acho que apareceu, mano. Ai, caralho. Será que apareceu? Cara, foda-se. Vamos lá. Caralho, balanço. E esse aí, galera, ó. 17kk, lecão. 17kk, 700. 17kk e 700. Vou pegar o restante lá, galera. Os outros 17kk. E vou ficar com 34 merréis no banco, velho. 34 merréis no banco, lecão. Só vou juntar esses bp aqui. Beleza. Acho que tá o valor só de bp mesmo. E o último tá aqui, ó. Só a gente depositar lá esses restantes aqui, ó. Ih, galera. 34kk com o pai vai ficar, mano. 34. Deposite, Alt. E as balanças. Olha lá. 34kk e 700, galera. Deu 17kk de Rashid, meu irmão. 17 de Rashid. É isso aí. Agora a gente vai gastar aí uns 10kk pra fazer o marketing do Rashid. E vamos lá, galera. É nóis. É sucesso, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você é inscrito, deixa aquele like bolado. Compartilha com seus amigos. E é nóis, meu clã. Valeu e até a próxima.